Na fazendinha de brinquedo, Dom Mateus vem contar Com histórias engraçadas a criançada vai brincar Seu galdenço e tilico fazem toda a diversão Cada lida nessa vida via pura animação Dom Mateus traz a história de um mundo encantador Onde bichos falam alto e tudo tem mais cor Cada riso, cada fada faz o coração bater Na fazendinha de brinquedo, é só você querer Vamos lá, galerinha, vem brincar e se alegar Olá, meus amiguinhos, fazendeiros, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um episódio na fazendinha Dom Mateus Com lida, diversão e aventura, claro Aqui na fazendinha Dom Mateus sempre tem muita brincadeira E também muita comédia Vocês vão ver o que vai acontecer hoje Porque o tilico vai aprontar mais uma Ha, ha, tilico sempre aprontando Olha aí, seu galdenço tomando chimarrão ali Com seu florenço O que foi? Ah, o seu Bento já chegou ali falando para eles Que tem lida na fazenda, será mesmo? E agora o seu Bento tem que ir lá abrir a porteira para o seu Vicente É, o patrão chegou na fazenda, meus amigos E ele é que tem que abrir Enquanto ele vai indo lá, nós vamos convidando a todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal Como é que é? Não pode? Não, não, seu Bento O pessoal não está se inscrevendo? Ah, vai se inscrever hoje então Já vai tocando o dedinho ali, ó Para se inscrever e não esquece de ativar o sininho de notificações Que é para vocês receberem as novidades aqui do canal Olha só Seu Vicente está reclamando que o seu Bento não abriu a porteira Mas que barbaridade, Tchê Olha só O seu Bento ali, ó Tentando abrir a porteira O que é que o senhor está fazendo aí, seu Bento? Ah, o seu Bento disse que o cavalo dele é ensinado, pessoal Ele não precisa nem descer para abrir a porteira Vamos ver então Abre esse portão logo aí, seu Bento Olha lá, encostou o cavalo Ele disse, abriu, ó Não falei para vocês? Olha só Bueno, seu Vicente, estava reclamando Agora a porteira está aberta Toca essa caminhoneta para adiante Vamos entrando aí na fazenda Seu Vicente, pessoal Bem-vindo da cidade E agora ele vai chegar e vai querer saber O que é que essa garotada está fazendo aí na fazenda Já estou sabendo que o Tilico está aí O Tilico é aquele garoto travesso Que só na fazendinha do Matheus tem Um garoto travesso por não é mais, meus amigos E a Chiquinha também A Chiquinha de vez em quando apronta, né? Mas vamos ver Aí o seu Vicente então está chegando na fazenda O seu Vicente já chegou e já vai perguntando Aonde anda o Tilico? Quer ver? Olha lá A Chiquinha diz que não sabe Como não vai saber, Chiquinha? O teu irmão anda aprontando por aí Fazendo travessura No mínimo O seu Jorge está se fazendo de desentendido Olha lá Dentro da casa Será que é tal o Tilico? O Tilico não anda por aí Eu acho que não Então vamos ter que achar o Tilico Aquele garoto travesso Ha! O Malhado O Malhado quem sabe saiba Aonde anda o Tilico Malhado? O seu Vicente chamou lá Não, mas que milagre que o Malhado não anda junto Olha, a Chiquinha insiste em dizer que o Tilico não anda com ela Mas Mas seu Vicente, é melhor o senhor ir procurar Onde anda o Tilico? O seu Vicente chegou da cidade E ainda tem que procurar pelo Tilico Mas não é possível uma coisa dessa Onde será que esse piá foi se meter? Aqui no sul Se chama de guri Ninguém viu o Tilico, pessoal O seu Vicente perguntou Ah, seu Florencio O senhor, seu Florencio O senhor que sabe Não sabe também Lá vai chegando agora O seu Bento a cavalo Que tinha ido lá abrir a porteira Para o seu Vicente O seu Bento O senhor viu o Tilico por aí Olha só, pessoal Vamos acompanhando Vocês vão ver o que o Tilico anda aprontando Olha, opa, opa Que que é isso? Que que é isso, meus amigos? Mas que barbaridade Os arrelhos do seu Bento está O cavalo está indo lá para as virilhas Olha só E o cavalo você pegou Olha aí, olha Está dando uns pulos Mas que barbaridade, seu Isso não podia acontecer Mas que coisa séria Olha só O seu Bento ficou ali agora agarrado Mas isto não estava previsto Olha só Era cavalo Olha o cavalo Calma, calma, calma Calma, calma Mas o cavalo ficou nervoso, pessoal Olha só O seu Bento segurado na rédea do cavalo Cuidado, seu Vicente Agora cai por cima de tudo Olha só Olha só Se agarrou Se agarrou firme E não cai do cavalo Mas que barbaridade, seu Bento Olha aí, ó Ficou agarrado pela rédea Se ajeita aí, homem Se ajeita ali, Bento Mas que coisa séria Bom, felizmente, meus amigos O seu Bento se acomodou ali no zarrilho, né Olha só o cavalo do seu Galdêncio Amarrado no palanque O seu Bento já disse que vai lá procurar o Tilico Ele vai descobrir aonde esse menino se meteu Olha lá, ó Olha lá onde anda o Tilico Mas que barbaridade Eu disse pra vocês o Tilico O que é isso aí que o Tilico tem na mão, meus amigos? É o laço Ele deve ter pegado sem permissão Ah, mas eu já sei Ele tá tentando laçar o potrinho Ah, só pode que ele quer dar a volta Andar a volta no cavalo, né Quer passear no cavalo Olha aí os animais aí dentro da mangueira, pessoal E aqueles boi que chegaram outro dia Estão encerrados de novo Será que tem vida com eles? Eu não sei Mas o seu Bento deve saber Olha só É, meus amiguinhos Aí está a fazendinha O malhado ficou lá pra trás E nem veio acompanhar o Tilico nessa brincadeira Brincadeira o quê? Parece que tem um carneiro ali que tá cuidando Cuidando o Tilico Ai, ai, ai Será que eu tô imaginando? Será? Pois é o Tilico cuidando Tentando pegar o cavalo E o carneiro é quem vai pegar ele Vocês querem ver? Olha aí Que perfeito Mas que barbaridade, pessoal O carneiro foi pra cima do Tilico Corre daí, bonitinho Olha só Você vai correr E subiu lá pra cima do trator Mas que barbaridade E o carneiro foi de atrás O Tilico e a Chiquinha só plantam travessuras Como os animais de estimação E na vida tranquila Se o florence de caseiro Se ocupa o dia inteiro Só tomando chimarrão Seu Jorge e Dona Silvana Cuidam da fazendinha Com muita dedicação Já o patrão Esse carneiro não é de facilitar Olha só E agora ficou cuidando o Tilico E o Tilico não consegue baixar A de cima do trator Bueno, seu Bento Mais uma vez É o senhor que vai ter que resolver Quer ver? Vamos acompanhando então O que o seu Bento vai fazer agora, pessoal? O que vocês acham? O laço? Cadê o laço? O seu Bento saiu sem o laço E o laço do seu Galdêncio O Tilico perdeu no caminho, né? Desparando do carneiro Como é que é? Olha só, meus amigos O seu Bento já pulou ali em cima E agarrou o carneiro Agarrou o carneiro E o carneiro agora Começa a dar uns pulos com o seu Bento Mas que barbaridade O seu Bento agarrado e montado no carneiro Essa loucura não podia acontecer Olha aí, que barbaridade, pessoal E vai pra onde? E vai pra onde, seu Bento? Segura esse carneiro, homem Mas olha aí Segura, seu Bento Você segura E o seu Bento no fim Olha só Caiu E olha, o carneiro já saiu pisando por cima do seu Bento Esse carneiro tá nervoso Hoje, pessoal Você vai embora pro campo Pronto? Você vai, olha aí Você foi embora e ficou olhando E o seu Bento Meu Deus do céu Levanta daí, homem E o seu Bento caiu do carneiro, pessoal Olha só Parece que ficou meio tonto Pra onde é as casas, meu amigo? Olha só Saiu bem perdido Olha ali Ih, rapaz Vai nervoso Bem bravo, né? Vai furioso com o tilico E já aproveitou Já levou o laço Entregou lá pro seu Galdêncio Seu Galdêncio já pegou ali Já colocou o tilico na frente do cavalo É, seu Galdêncio Leva o tilico pras casas Leva esse guri travesso Que ele já estava aprontando mais uma Mas que coisa séria Olha só Ele se descuidado E o tilico já queria laçar o cavalo Mas no fim O carneiro colocou ali pra correr E essa foi mais uma travessura do tilico Aqui na fazendinha Bueno, meus amiguinhos Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueça de deixar aquele like Nosso abraço especial de hoje Vai para o Caleb Nosso amiguinho O vaqueiro lá de Vierópolis Nosso forte abraço também Pra você que assistiu até o final Muito obrigado Até a próxima lida Tchau pessoal